Capítulo 24 O Senhor Deus disse a Moisés, você, Arão, Nadabe, Abiú e setenta líderes do povo de Israel. Subam o monte e venham até a minha presença. E, quando ainda estiverem um pouco longe, ajoelhem-se para me adorar. Só você, Moisés, chegará perto de mim, os outros, não. E o povo não deverá subir o monte. Moisés foi e contou ao povo tudo que o Senhor tinha dito e todos os mandamentos que ele tinha dado. Então os israelitas responderam todos juntos, nós faremos tudo que o Senhor ordenou. Então Moisés escreveu todas as leis de Deus, o Senhor. No dia seguinte, de manhã, ele construiu Um altar ao pé do monte colocou ali doze colunas de pedra, uma para cada tribo das doze tribos do povo de Israel. Aí Moisés mandou que alguns moços queimassem animais em sacrifício ao Senhor e matassem touros como ofertas de paz. Moisés pôs a metade do sangue dos animais em bacias e derramou a outra metade no altar. Depois pegou o livro da aliança, onde estavam escritos os mandamentos do Senhor, e o leu em voz alta para o povo. Eles disseram, e nós obedeceremos a Deus, o Senhor, e faremos tudo que ele mandar. Então Moisés pegou o sangue das bacias, borrifou o povo com ele e disse, e este é o sangue que Sela a aliança que o Senhor fez com vocês quando deu todos esses mandamentos. Moisés, Arão, Nadabe, Abiú e setenta líderes do povo de Israel subiram o monte. E viram o Deus de Israel, debaixo dos pés dele havia alguma coisa parecida com um piso feito de safiras, azul como o céu. Deus não matou esses líderes de Israel, eles viram a Deus e depois comeram e beberam juntos. O Senhor Deus disse a Moisés, suba o monte onde eu estou e fique aqui, pois eu vou lhe dar as placas de pedra que tem as leis e os mandamentos que escrevi, a fim de que você os ensine ao povo. Moisés e Josué, o seu auxiliar, se aprontaram, e Moisés começou a subir o monte sagrado. Então Moisés disse aos líderes, esperem aqui até nós voltarmos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver deverá falar com eles. Então Moisés subiu o monte Sinai, e uma nuvem cobriu o monte. 16, 17 A glória do Senhor desceu sobre o monte, e para os israelitas a luz parecia um fogo que queimava lá no alto. A nuvem cobriu o monte durante seis dias, e no sétimo dia o Senhor, lá da nuvem, chamou Moisés. 16, 17 A glória do Senhor desceu sobre o monte, e para os israelitas a luz parecia um fogo que queimava lá no alto. A nuvem cobriu o monte durante seis dias, e no sétimo dia o Senhor, lá da nuvem, chamou Moisés. Moisés entrou no meio da nuvem, e ficou ali no monte quarenta dias e quarenta noites. Jó. Capítulo 35 Em seguida Eliú disse. Jó, você não tem o direito de dizer que para Deus você é inocente. E também não pode perguntar assim, ó Deus, será que te sentes mal com o meu pecado? E que vantagem tem o se não pecar? Pois eu vou responder a você e também aos seus amigos. Olhe para o céu e veja como as nuvens estão muito acima de você. Se você peça, isso não atinge a Deus lá no alto, as suas faltas, por muitas que sejam, não vão prejudicar a Deus. Se você faz o bem, não está ajudando a Deus, ele não precisa de nada que é seu. São os outros que sofrem por causa dos pecados que você comete, e também são eles que são ajudados quando você pratica o bem. Os homens, quando são perseguidos por todos os lados, gemem e gritam, pedindo que alguém os livre das mãos dos poderosos, porém não voltam para Deus, o seu Criador, que dá forças nas horas mais escuras. Eles não voltam para Deus, que os torna sábios, mais sábios do que as aves e os animais. Eles gritam por socorro, mas Deus não responde porque são orgulhosos e maus. Mas é falso dizer que Deus não ouve ou que o Todo-Poderoso não vê. Jó, você diz que não pode ver a Deus, mas espere com paciência, pois a sua causa está com ele. Você pensa que Deus não castiga, que ele não presta muita atenção no pecado. Não adianta nada continuar o seu discurso, você fala muito, porém não sabe o que está dizendo. Jó, capítulo 36 Eliú continuou a falar. Ele disse. Jó, tenha um pouco mais de paciência, pois ainda vou lhe mostrar que tenho outras coisas a dizer a favor de Deus. Usarei os meus profundos conhecimentos para mostrar que Deus, o meu Criador, é justo. Tudo que vou dizer é verdade. Quem está falando com você é realmente um sábio. Como Deus é poderoso. Ele não despreza ninguém. Deus sabe todas as coisas. Ele não deixa que os maus continuem vivendo e sempre trata os pobres com justiça. Deus protege os homens corretos, deixa que eles governem como reis e assim tenham uma alta posição para sempre. Mas, se alguns são presos com correntes ou são amarrados com as cordas dos sofrimentos, então Deus lhes mostra que isso é por causa do que fizeram, que é o castigo pelos seus pecados e pelo seu orgulho. Deus faz com que escutem os seus avisos e manda que abandonem o pecado. Se obedecem a Deus e o adoram, então tem paz e prosperidade até o fim da vida. Mas, se não se importam com Deus, então morrem na ignorância, atravessam o rio e entram no mundo dos mortos. Aqueles que têm um coração perverso guardam raiva e, mesmo quando são castigados, não. clamam pedindo socorro. Desonram o seu corpo entre si e morrem em plena mocidade. Mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Jó, Deus o livrou dos perigos e o deixou viver em segurança. A sua mesa sempre se comeu do bom e do melhor. Mas você foi julgado e condenado e agora está recebendo o castigo que merece. Cuidado, não aceite dinheiro para torcer a justiça, não deixe que as muitas riquezas o seduzam. Não adianta nada gritar pedindo socorro, todo o seu poder não tem nenhum valor agora. Não fique desejando que chegue a noite em que as nações serão destruídas. Você está sofrendo por causa da sua maldade, cuidado, não se volte para ela. Como é grande o poder de Deus. Quem é capaz de governar tão bem como ele? Ninguém pode dar ordens a Deus, nem acusá-lo de praticar o mal. O mundo inteiro o louva pelo que ele faz, e você também não esqueça de louvá-lo. Mesmo de longe todos nós vemos e admiramos o que Deus está fazendo. Ele é grande demais para que o possamos conhecer, nós não podemos calcular quantos anos já viveu. Deus faz com que a água da terra suba para um depósito e depois a transforma em gotas de chuva. As nuvens derramam a água, que caem aguaceiros sobre a terra. Quem entende o movimento das nuvens ou o barulho dos trovões no céu, onde Deus mora? Deus espalha relâmpagos em volta de si, mas o fundo do mar continua escuro. É assim que Deus alimenta os povos e lhes dá comida à vontade. Ele pega o raio com as mãos e manda que atinja o alvo. O gado sente que a tempestade está perto, e o trovão avisa que ela vem aí. Jó Capítulo 37 A tempestade me faz bater o coração, como se ele fosse pular para fora do peito. Escutem o estrondo da voz de Deus, o trovão que sai da sua boca. Ele solta relâmpagos por todos os lados do céu e de uma ponta da terra até a outra. Então ouve-se o rugido da sua voz, o forte barulho do trovão, e durante todo o tempo os relâmpagos. Não param de cair. Deus troveja com a sua voz maravilhosa. Ele faz grandes coisas que não podemos compreender. Deus manda que caia a neve sobre a terra e também fortes pancadas de chuva. Assim, faz com que as pessoas fiquem em casa, sem poderem trabalhar, para que todos saibam que é ele quem age. Os animais entram nas suas tocas e ali ficam escondidos. As tempestades violentas vêm do sul, e o frio vem do norte. O sopro de Deus congela as águas, que assim ficam cobertas de gelo. Deus enche de água as nuvens, e elas lançam os relâmpagos. Seguindo a ordem de Deus, as nuvens se espalham em todas as direções. Elas fazem tudo o que Deus manda, em toda parte, no mundo inteiro. Deus faz cair chuva sobre a terra ou para castigar a gente ou para mostrar que tem amor por nós. Jó, pare um instante e escute, pense nas coisas maravilhosas que Deus faz. Será que você sabe como Deus dá a ordem para que os relâmpagos saiam brilhando das nuvens? Você sabe como as nuvens ficam suspensas no ar? Isso é uma prova do infinito conhecimento de Deus. Será que você, que fica sufocado de calor na sua roupa, antes de vir a tempestade de areia atrasida? Pelo vento sul. Será que você pode ajudar Deus a estender o céu e fazer com que fique duro como uma placa de metal fundido? Ensine-nos o que devemos dizer a ele, pois não somos capazes de pensar com clareza. Eu não teria o atrevimento de discutir com Deus, pois isso seria pedir que ele me destruísse. Não é possível ver o sol quando está escondido pelas nuvens, mas ele brilha de novo, depois que o vento passa e limpa o céu. No norte vemos uma luz dourada, e a glória de Deus nos enche de profunda admiração. Não podemos compreender o Todo-Poderoso, o Deus de grande poder. A sua justiça é infinita, e ele não persegue ninguém. Por isso, as pessoas o temem, e ele não dá importância aos que acham que são sábios. Jó Capítulo 38 Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta. As suas palavras só mostram a sua ignorância, quem é você para pôr em dúvida minha? Sabedoria? Mostre agora que a valente responda as perguntas que lhe vou fazer. Onde é que você estava quando criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isso. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo e quem foi que fez as medições? Em cima de que estão firmadas as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra? Principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro, e os servidores celestiais soltavam gritos de Alegria! Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. E eu lhe disse, você chegará até este ponto e daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Jó, alguma vez na sua vida você ordenou que viesse à madrugada e assim começasse um novo dia? Você alguma vez mandou que a luz se espalhasse sobre a terra, sacudindo os perversos e os expulsando dos seus esconderijos? A luz do dia mostra as formas das montanhas e dos vales, como se fossem as dobras de um vestido ou as marcas de um cinete no barro. Essa luz é clara demais para os perversos e os impede de praticar a violência. Jó, você já visitou as nascentes do mar? Já passeou pelo fundo do oceano? Alguém já lhe mostrou os portões do mundo dos mortos, aquele mundo de escuridão sem fim? Você tem alguma ideia da largura da terra? Responda, se é que você sabe tudo isso. De onde vem a luz? E qual é a origem da escuridão? Você sabe mostrar a elas até onde devem chegar e depois fazer com que voltem outra vez ao ponto? De partida? Sim, você deve saber, pois é bem idoso e já havia nascido quando o mundo foi criado. Você alguma vez visitou os depósitos onde eu guardo a neve e as chuvas de pedra? Que ficam reservadas para tempos de sofrimento e para dias de lutas e de guerras? Você já esteve no lugar onde nasce o sol ou no ponto onde começa a soprar o vento leste? Quem foi que abriu um canal para deixar cair os aguaceiros e marcou o caminho por onde a tempestade deve passar? Quem faz a chuva cair no deserto, em lugares onde ninguém mora? Quem rega as terras secas e despovoadas, fazendo nascer nelas o capim? Será que a chuva e o orvalho têm pai? E quem é a mãe do gelo e da geada? Que faz com que as águas virem pedra e que o mar fique coberto por uma camada de gelo? Será que você pode amarrar com uma corda as estrelas das sete cabrinhas ou soltar as correntes? Que prendem as três marias? Você pode fazer aparecer a estrela de alva, ou guiar a ursa maior e a ursa menor? Você conhece as leis que governam o céu e sabe como devem ser aplicadas na terra? Será que a sua voz pode chegar até as nuvens e mandar que caia tanta chuva, que você fique coberto por um dilúvio? Você pode fazer com que os raios apareçam e venham dizer-lhe, estamos às suas ordens? Quem deu sabedoria às aves, como o íbis, que anuncia as enchentes do rio Nilo, ou como o galo? Que canta antes da chuva? Quem é capaz de contar as nuvens? Quem pode derramar a sua água em forma de chuva? Que faz o pó virar barro, ligando os torrões uns aos outros? Será que é você quem dá de comer as leuas e mata a fome dos leõezinhos? Quando estão escondidos nas suas covas ou ficam de tocaia nas moitas? Quem é que alimenta os corvos, quando andam de um lado para outro com fome, quando os seus filhotes gritam a mim pedindo comida? Quem é um pedido de Tina? Quem é coalition? Pois a suits de fato mãe a simnonçada. Quem é que ela é uma boa parte? Quem é um pedido de cuidado?